Aqui na Mesa Informática você tem toda a comodidade possível, você liga, você compra por telefone, inclusive a configuração, aí você liga, dá pra brigar? Com certeza! Com certeza! No bom sentido, é claro, você vai brigar, porque você vai pedir, vai pedir, vai chorar, vai chorar, vai chorar, e olha, o preço dos caras são muito bons, é isso, Milton? Preço bom, assistência técnica... Isso, garantia, que é muito importante, assistência técnica, tudo de inovação que você pode ter aí por agora, final do ano, você quer comprar seu computador, dá seu computador de presente, você vai comprar aqui comigo, é na Mesa Informática! Quer ver porquê? Vamos falar de um 266 MMX! Vou fazer melhor, pra hora certa, vou dar um preço aqui imbatível do Celeron 300 da Intel! Ótimo, tem o MMX também, mas esse é o 300, o Celeron 300. Isso, vamos dar o Celeron 300 da Intel aqui, completo, com kit multimídia, fax modem, Windows 98 original, monitor de 14 polegadas da Philips, qual que é o preço imbatível, Priscila? A vista, R$ 1.349, ou em uma mais 15, R$ 124,44. Aí você chora, pode chorar, que ele quer que você esprema o vendedor dele na parede, é isso, Milton? Isso! A assistência técnica é assim, ó, você liga e eles mandam um técnico na sua casa, isso é muito importante e é um diferencial muito legal, tá? De segunda a sexta, das 8h30 às 19h, sábado das 9h às 17h, domingo, aliás, das 9h às 16h no sábado, tá? Domingo das 10h às 16h, na Rua Serra de Bragança, 430, no Tatuapé, o telefone? 6941-2989. 6941-2989. Amazing! Terima kasih pré-sus. 10h-30...' Total!